Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como que eu embalo as encomendas, vou dar algumas dicas sobre as etiquetas e como que eu envio pelos correios. Vamos conversar um pouquinho, tá? Um dos comentários que eu mais recebo nas redes sociais, aqui no YouTube, lá no Instagram, lá no Facebook, é como que eu embalo as minhas encomendas, como que eu envio pelos correios. Eu já fiz, acho que aqui no canal, algum vídeo mostrando alguma coisa, lá no Instagram eu sempre coloco lá algumas dicas, mas nem todo mundo acompanha lá, então você que ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem seguindo e aí vocês vão acompanhar todos os bastidores, as dicas que eu coloco lá, tá bom? Bom, eu fiz alguns vídeos esses dias atrás, eu embalando algumas encomendas, então eu postei tudo lá, os vídeos, eu vou estar postando aqui também alguns para estar ajudando vocês, então espero que vocês gostem do vídeo, se você gostou, já está gostando, deixe seu joinha. Você que não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade por aqui. Comenta aqui embaixo também o que você está achando, porque seu comentário é muito importante para mim, tá bom? Outra coisa que eu quero estar falando antes de iniciar a embalar aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, nós vamos completar agora três anos de canal, em maio a gente completa e eu estou muito feliz, somos 89 mil seguidores, são 89 mil pessoas que me acompanham aqui no YouTube, eu estou muito feliz, agradeço muito a Deus e a todos vocês que estão aqui comigo, então você que ainda não é inscrito, se inscreva e me ajude a chegar aos 100 mil, tá bom? Eu fico muito agradecida, Deus abençoe todos vocês. Então vamos lá, ó, o que eu faço? Eu já dei essa dica aqui no YouTube uma vez, mas eu vou estar mostrando novamente, tá bom? É, eu fiz esses trabalhinhos aqui, é a última encomenda que eu fiz, eu vou estar enviando para a cliente, então eu vou estar embalando e vou mostrar para vocês. Eu fiz esse sapatinho aqui, ó, modelinho boneca, gente, tá uma graça esse sapatinho, tá muito fofo, coloquei a palmilha lá, ó, a palmilha eu já ensinei aqui no canal, tem o vídeo ensinando como você fazer a sua palmilha personalizada em casa, sem precisar comprar, gastando pouco, tá bom? Então é bem facinho, então eu fiz a palmilha combinando com raça, olha que graça, gente, ficou muito fofo, tem 9 centímetros esse pezinho aqui e essa encomenda de uma cliente só, tá bom? Esse modelinho é um modelinho boneca, bem facinho de fazer, tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer esse modelinho, então eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. Todas as peças que eu tenho aqui, todos os sapatinhos, tem vídeo aqui no canal, então olha a descrição, é sempre importante vocês olharem a descrição do vídeo, porque eu sempre coloco os links das coisas que eu mostro nos vídeos, tá bom? Eu deixo também as redes sociais, deixo algumas informações sobre materiais, então é bem importante vocês sempre olharem, tá bom? Essa faixinha aqui, olha que fofa, tem o vídeo aqui no canal da florzinha ensinando a fazer essa florzinha fofinha, então é só vocês aplicar aí, ó, na meia de seda, na live que eu fiz, que tá gravada aqui no canal, eu ensinei como vocês aplicar na faixinha, então olha que gracinha, muito fofinha, fiz essa faixinha aqui para combinar com aquele sapatinho ali que a cliente escolheu, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, muita gente pergunta o que eu utilizo para colocar as faixinhas, ó, tudo que eu faço, gente, é muito caseiro, eu faço com as coisas que eu tenho em casa, algumas vezes eu compro, claro que algumas vezes eu preciso comprar, mas o que eu posso estar economizando fazendo em casa, eu faço, então ó, eu tenho aquela folha, é, eu não sei o nome da folha, mas é tipo como fosse uma cartolina, mas é um pouquinho mais durinha, eu acho que é, não é papel cartão, ai gente, eu não sei o nome, mas vocês devem saber, se eu descobrir depois o nome eu coloco aí nos comentários, é uma folha que ela é bem durinha, tá, e utiliza para fazer tags, cartãozinho, sabe, que fica bem durinho, então é uma folha mais durinha do que a cartolina, vocês vão comprar ela no tamanho de uma folha de sulfite, aqui na minha cidade eu pago um real em cada folha, então, ó, eu medi aqui, deixa eu pegar a régua, medi e eu cortei aqui, ó, 14 centímetros, ela estava o tamanho da folha, eu cortei 14 centímetros e depois eu cortei 5 centímetros e meio, tá vendo, eu nem medi, mas eu tô medindo só para vocês verem, tá bom, 5 centímetros e meio, aí eu coloco a faixinha, e aí fica assim, tá, uma opção para vocês estarem colocando o trabalho de vocês, então fica bem bonitinho, quem tiver o carimbo pode estar carimbando aqui a Logan, então fica bem legal, ó, e aí ela grande assim vocês podem colocar uma faixinha do lado da outra e tá apresentando assim na foto para cliente que fica bem bonitinho, então é uma dica que eu queria estar falando aqui que muita gente perguntou, tá, é o sapatinho, já mostrei, essa botinha aqui é a botinha que a gente já tem aqui no canal, eu tenho dois vídeos que eu gravei com essa botinha, uma na versão antiga, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, é, o vídeo tá muito bom, graças a Deus, tem muita visualização, o pessoal gosta bastante, mas eu gravei uma nova versão com algumas modificações, tá bom, então eu tenho dois vídeos da botinha que vai ficar aqui embaixo para vocês, então vocês cliquem aí a que tiver mais interesse, um eu fiz com colinha, outro eu fiz com lãzinha, tá, lãzinha de bebê, essa daqui eu fiz com lãzinha, ela tem 10 centímetros, aqui eu usei o fio ternura, como já falei para vocês, apliquei aqui esse coraçãozinho fofinho, olha, que graça, e é uma fofura essa botinha, eu vendo muito bem ela na época de inverno, as mamães gostam bastante, eu faço o kit com a toca, com a luva, gente, fica muito fofo, a toca e a luvinha tem no canal, então vocês podem estar fazendo o kit de vocês, é bem fofinho, e o vídeo que eu tenho no canal é o tamanho de 9 centímetros, mas vocês podem fazer com a mesma base o tamanho de 10 centímetros, tá bom? Então, eu vou reservar aqui, porque daqui a pouco a gente vai estar embalando aqui. Aqui, gente, ó, eu tenho a caixinha de acetato, essa caixinha aqui eu comprei já tem um bom tempo, tem mais de um ano, eu comprei bastante caixinha, peguei uma época de promoção boa, então eu comprei várias, e é elas que eu utilizo para estar colocando os sapatinhos, ó, é bem prático e fica bem bonitinho, tá vendo? Porém, gente, quando eu entrego para o meu cliente o contato físico, que o cliente vem até aqui retirar a sua encomenda, eu entrego assim, tá vendo? E eu coloco um cartãozinho dentro, um cartãozinho de visita aqui dentro, coloco também um panfletinho, deixa eu tirar aqui, é, oba, seus produtos chegaram, cada detalhe contém muito amor envolvido, obrigada pelo carinho e preferência. Isso daqui, gente, eu comprei na internet, mas vocês podem estar imprimindo, aí quem tiver impressora pode estar imprimindo e tirando xerox colorido, vocês que sabem, tá? Eu coloco esse panfletinho aqui dentro, agradecendo, e o meu cartãozinho de visita. Quando é pecinhas de roupinha, eu coloco essa tag aqui, amarro na cordinha e coloco, junto com a etiqueta que eu mandei fazer de corinho, que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Mas quando é usando a linha, eu não coloco essa etiqueta. Essa etiquetinha aqui, essas tags, eu ensinei a fazer aqui no canal, tá? É bem simples, bem fácil, eu peguei modelo na internet, então vocês podem estar fazendo em casa, que é bem facinho de fazer. Nos sapatinhos eu não coloco essa daqui, aí o que eu faço? Eu pego, ó, um adesivinho desse. Esses adesivinhos, gente, ó, vocês podem pegar na internet e imprimir na folha adesiva, tá vendo que legal? Tá bem bonitinho. E eu coloco aqui. Algumas vezes eu coloco esse, outras vezes eu coloco outro tipo de adesivo, porque eu tenho o outro tipo que é o com a minha marca, ó, que tem o meu número de telefone. Então, depende do cliente, depende da encomenda, aí eu vou mudando. Aí eu coloco assim, ó. Então, eu entrego para a minha cliente, dentro da sacolinha, assim, os sapatinhos, tá? Porque, ó, ele não amassa, pode mexer, ó, que não estraga, não fica danificado, não fica amarrotado, então fica uma coisa bem bonitinha. Quando não são muitos sapatinhos, eu envio assim também pelos correios. Eu coloco dentro de uma caixa, ponho as caixinhas de acetato dentro e embalo a caixa. Porém, quando são muitas peças dentro da caixa, não dá para você ficar colocando a caixinha de acetato, porque ocupa muito espaço. Então, quando eu faço os kits de maternidade, eu não coloco a caixinha de acetato, eu coloco a roupinha. E dentro de um saquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é o saquinho. Dentro de um saquinho plástico, ó, um saquinho simples. Esse daqui, ele é o modelo médio que eu tenho, tenho alguns maiores, mas eu não tenho o menor. Caso vocês encontrem o menor, é melhor para vocês estarem colocando o sapatinho de vocês. Essa daqui, ó, ela tem 20 centímetros por 30. Então, ele é bem grandinho, né? Cabe até uns dois sapatinhos aqui. Então, o que você pode estar fazendo? Você coloca, ó, para enviar pelos correios, você coloca assim, bem arrumadinho. Tô mostrando o jeito que eu faço, tá? É só uma dica, porque tem muita gente que pergunta. Aí você arruma bem direitinho, ó. Eu arrumo assim. Tá vendo? Esse saquinho, ele é um pouco grandinho, então sobra bastante. Então, dá até para colocar outro sapatinho. Aí, ó, você dá uma dobradinha aqui. Tá vendo aqui, ó? E aqui você coloca a etiquetinha. Aqui dentro você coloca a sua etiqueta, o seu cartãozinho, algumas coisinhas que vocês quiserem, tá bom? Se tiver o kit junto com a faixinha, vocês colocam a faixinha junto. Então, ó, vocês vêm aqui, prega a etiqueta aqui e fica assim. Então, dentro da caixa, agora eu não tenho a caixa aqui para mostrar para vocês. Dentro da caixa, vocês vão colocar todos os sapatinhos. Então, você coloca um do lado do outro. Não tem perigo de amassar, porque vai estar dentro de uma caixa. Então, a caixa vai proteger o seu sapatinho, mesmo ele estando em embalagem de plástico. Não vai danificar, não vai amassar. Agora, se você entregar dessa forma e embalar somente com os papéis, alguma coisa, a pessoa que pegar vai danificar, porque pega de qualquer maneira, amassa, né? Então, não fica muito bom. Então, eu gosto de colocar assim e dentro de outra caixa, embalar com papel pardo. Então, gente, ó, eu fui ali e achei uma caixa aqui de sapato. Então, eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos, tá? Quando eu envio pelos correios, eu uso aquelas caixas que tem mercado, aquelas caixas que fica no corredor, que eles vão jogar fora. Eu pego aquelas caixinhas e trago e é lá que eu mando as minhas encomendas. Eu não compro caixinhas, tá, gente? O que você puder economizar, você precisa economizar, tá? Eu não fico comprando caixinhas. Quando eu não consigo caixinhas no mercado, eu pego as de sapato mesmo e embalo, sabe por quê? Vai chegar para a sua cliente, ela não vai utilizar a caixinha que você vai enviar, ela vai descartar e vai jogar fora. O que ela vai utilizar é a encomenda, o conteúdo que está dentro, tá bom? A gente, quando a gente recebe encomendas, a gente não guarda as caixinhas, a gente não guarda as embalagens, a gente joga tudo fora, né? Então, é dessa mesma forma. Então, eu peguei aqui uma caixinha simples, ó, de sapato, depois eu vou embalar ela toda com papel pardo, é só para mostrar para vocês como que dá para estar colocando as coisinhas dentro, tá? Caso vocês quiserem utilizar a caixinha de acetato, vocês coloquem assim, uma do lado da outra e pronto. Mas eu não vejo necessidade, tá? Eu coloco... Olha, gente, eu achei uma caixa aqui de sapato e eu vou estar demonstrando para vocês aqui. Quando eu envio pelos correios, eu envio com aquelas caixinhas que a gente encontra em supermercado, aquelas caixinhas que ficam nos corredores, que eles vão jogar fora. Então, eu trago aquelas caixinhas pequenininhas e são elas que eu utilizo para estar enviando as encomendas pelos correios. Quando eu envio encomenda saída de maternidade, eu compro uma caixinha que tem um visor transparente e coloco a saída de maternidade dentro, porque eu acho que uma saída de maternidade tem que ser uma coisa mais elaborada, mais bonita, então eu coloco dentro dessas caixinhas de acetato, embaixo é o papelão e em cima é o acetato como esse daqui, tá? Mas é só quando são as saídinhas de maternidade. Quando são encomendas aleatórias, sapatinhos, toucas, amigurumes, eu coloco nas caixas mesmo, tá? Então, eu peguei essa aqui só para demonstrar, coloquei aqui um papel seda branco dentro, eu vou espirrar só um pouquinho de cheirinho que eu comprei, só para dar um cheirinho na caixa, nas encomendas. Então, eu coloco ali, o que você vai fazer? Você vai embalar, ó, já embalei como eu mostrei para vocês, coloquei a faixinha, ó, a etiquetinha, então eu vou colocar aqui, ó, o ladinho, tá vendo? Caso seja alguma roupinha, vocês colocam do outro lado, e aqui, ó, o sapatinho, tá vendo? A botinha. Se você quiser colocar mais um sapatinho em cima, não tem problema, tá? Eu não embalei esse daqui ainda, mas vamos supor que se você quer colocar aqui em cima, embaladinho, não tem problema, porque o sapatinho, ó, ele é bem leve, bem maleável, ele não vai amassar, tá? Então, você pode colocar as faixinhas aqui em cima, outros sapatinhos, até você preencher. Então, depois que você terminar tudo, você coloca seu cartãozinho, sua etiqueta, não sei, alguma tag que você queira colocar, entendeu? Aqui, ó, é uma faixinha que eu vou estar mandando de brinde para a cliente, eu coloco por cima. Se você quiser fazer uma tagzinha escrito brinde, também fica bem legal. Então, eu coloco assim. Então, vamos supor que é isso, gente, é uma caixa simples, ó, de sapato, não estou fazendo propaganda de marca. Então, aqui eu vou embalar com papel pardo e vou colocar as descrições em cima, tá bom? Então, assim eu envio pelos correios, tá? É só uma dica. Quem não quiser colocar nos saquinhos plásticos, pode colocar diretamente os sapatinhos dentro da caixa. Vocês abrem bem o papel de seda, colocam os sapatinhos bem delicadamente, um em cima do outro bem arrumadinho, suas etiquetas, tudo certinho. E depois cobre com papel, seda toda a parte do sapatinho, para não ficar muito exposto e não ficar, assim, feio, para ficar bem bonitinho, tá bom? Mas eu envio assim nos saquinhos. Então, espero que vocês tenham gostado da dica que eu dei hoje para vocês. Se gostou, coloca aí nos comentários. Se tem alguma dúvida, coloca aí também, alguma sugestão, algo que você queira estar me dizendo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Envia para amiga, compartilha e deixe seu like para estar ajudando o canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.